Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, 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 tchu Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Delícia 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba Já pegou em Porto Alegre e explodiu E foi e faz a bombou aqui no sul